Ok, mas vamos lá, olha só. Pronto. Eu fiz aqui, olha só, meninas. Voltando aqui, essa é a última carreira do nosso chapéu pra parte de colocar o nosso arame pra dar o movimento. Repetindo, se ficou assim meio ababadado ainda, você pode fazer uma última carreira com ajuste, tá certo? Essa última carreira de ajuste é bem simples. Tá vendo que aqui em cima a gente tem como se fosse uma trancinha? Eu vou pegar a primeira alcinha dessa aqui e vou vir com a minha agulha e laçar. Eu vou ficar com as duas alcinhas no fio desse jeito, na minha agulha desse jeito, ó. Vou puxar e aí eu faço um ponto baixo. Vou fazer os demais e acordo com o que eu for precisando. No meu caso, dessa forma aqui, eu acho que eu não vou precisar fazer isso. Mas aí você vai distribuindo até você ver que o seu chapéu tá com a água mais ou menos plana. Não precisa tá totalmente plana, até porque a gente vai colocar isso aqui pra ajustar, tá bom? Eu vou só, a partir de agora eu não vou fazer isso aí. Eu vou só explicar como que a gente coloca o arame, tá certo? Eu vou pegar aqui a ponta inicial. Agora eu tenho que usar o estânio? Não, você usa o arame que você quiser. O estânio já é baratinho, né? Se não me engano eu comprei esse aqui. Eu nem sei, acho que esse aqui tem 5 metros. Gente, eu não tenho mais a menor ideia. Esse aqui são 5, eu comprei 5 metros por 5 reais, eu acho, eu não lembro. É mais barato que o arame. O que eu vou fazer é bem simples. Eu vou colocar o meu arame entre o meu trabalho e a agulha. Dessa forma, ó. Tá bom? Isso vale também se você estiver usando aqueles, você encontrou aqueles bastonetes de plástico, tá? Que o pessoal usa pra colocar em boné. Eu vou deixar o meu arame, ó, nesse ponto. Entre o fio e o trabalho. Vou segurar ele aqui e vou fazer os meus pontos baixos puxando desta forma. O meu arame vai andar junto. Eu posso também aproveitar essa carreira aqui pra fazer os arremates, as diminuições que eu quiser. E eu vou trabalhar desta forma. Ó, o arame vai ficar dentro do meu crochê, tá bom? Eu vou segurar o arame em cima do crochê. O fio vai estar por trás, o crochê vai estar aqui e o arame tem que estar aqui no meio, tá bom? E eu vou cobrir esse arame. Desta forma. Posso fazer os meus ajustes. Eu posso, aí aqui, gente, com o tempo ele vai querer escorregar pra trás. O que você faz? Deixa uma dobrinha assim, dessa forma aqui. E aqui, ó, ele não escapa. Quando eu terminar essa carreira, eu volto mostrando a vocês como que a gente vai arrematar aqui o arame. Pra esconder as pontinhas. E como que a gente vai, aí você já viu as suas ideias de modelagem do chapéu, que fica bem legal, tá bom? Pode também aproveitar essa carreira aqui pra fazer alguns ajustes, pra ele não ficar tão ababadado. Dessa forma aqui. Você pode fazer com ponto mate normal, ou pode fazer daqui do jeito que eu expliquei. Você escolhe aí como é que você quer fazer, tá bom? Faz o seu aí, que eu vou terminar o meu aqui e já volto mostrando pra vocês. Olha só, tô terminando aqui. Aproveitei a carreira também pra fazer alguns ajustes a mais aqui no meu crochê, pra que ela ficasse mais retinha. Fazendo o meu último ponto. E aqui eu vou arrematar. Primeira coisa que eu vou fazer antes do meu arremate é cortar o meu arame. Se você tá usando arame mesmo, e não é estônio, não faz isso. Não vai conseguir cortar, não mesmo, tá bom? Vou aumentar a laçada. Vou pegar as duas partes do meu arame. E vou torcer uma na outra. Certo? Vou apertar aqui, bem apertadinho. E vou fazer o último ponto aqui pra recobrir os dois. Pra recobrir justamente essa emenda. Como que eu vou cobrir? Eu vou colocar ele pra baixo. Dessa forma aqui, as duas pontinhas pra baixo. Vou arrematar nesse aqui, ó. Nas minhas duas correntinhas que eu fiz pra subir o meu ponto. E vou fazer um ou dois pontos aqui, ó. Pegando esse arame com a minha aqui no meu ponto, certo? Cobrir o arame do lado de cá. Pra voltar pra fazer o acabamento do lado de cá, eu volto em baixíssimo. Ó, chegando mais ou menos aqui, ó, nesse ponto. Vou cobrir ele também. Se você não quiser fazer isso aqui, só torcer e cortar as pontinhas já vai ser suficiente. Tá bom? E é isso. Obrigada pela atenção. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Deixa eu arrematar aqui a linha primeiro. Arrematei a linha. Ó, tá aqui. Eu vou cortar essa pontinha aqui, ó, depois. Certo? Vou arrumar aqui um pouquinho. Pronto. Olha aí. Aí aqui, olha só, gente. A vantagem do estande é bem simples, ó. Eu consigo dar ele o formato que eu quero. Tá? Eu consigo organizar o chapéu da forma como eu prefiro. Posso arrumar aqui. Posso deixar ele dessa forma. Estilo cowboy, country, brain. Aliás, isso aqui é uma boa opção de você fazer pra lembrancinha de aniversário infantil. Se você quiser fazer pequeno. Ou como um chaveiro pra oferecer pros seus amigos. E aqui você dá um pontinho aqui e aqui pra ele ficar na posição. Vira um chaveiro. Tá bom? Obrigada pela atenção, por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe um joinha caprichado aqui pra gente. E assiste todos os nossos vídeos. Tá bom? Beijo grande. E até o próximo vídeo, meninas. Tchau, tchau.